Uma conversa ao ar livre com mestres de capoeira deu uma noção do que será realizado pela PM no Centro Histórico A capoeira de hoje tem uma riqueza de golpes e contragolpes e de ritmos muito maior do que a da minha época, por exemplo O bate-papo seguido de uma roda de capoeira esteve entre as atividades que marcaram a inauguração da sede da Sessão de Artes Departamento de Comunicação Social da PM, localizado na rua João de Deus, em frente ao Centro Cultural Solar Ferrão Além dos ensaios de música e teatro da PM, diversas atividades culturais serão oferecidas gratuitamente no local Serão também desenvolvidas aqui, porque agora nós temos a sede para isso, oficinas de teatro, oficinas de música Abram parênteses, saxofone, clarinete, falta doce, falta transversal, iniciação musical, percussão, dança afro Tudo isso de forma gratuita, além das aulas de capoeira que ocorrem às terças e quintas Eu acho isso uma boa iniciativa, que assim pode tirar o foco das pessoas, dos adolescentes das drogas, do assalto, desse tipo de coisa A utilização do imóvel é resultado de parceria com o IPAC, Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural O IPAC já reformou o passeio público e dentro do conjunto arquitetônico dos aflitos ele vai também reformar o nosso quartel E aqui ele disponibilizou esse espaço justamente com esse propósito Ou seja, além de nós estarmos preservando o patrimônio, um prédio histórico que tem todo um raseamento de passagens Principalmente do período colonial, ele agora vai servir também de referência para a arte e para a beleza Temos sim a bênção de todos os santos Afinal de contas, gente, não existe melhor rima para a Bahia que não seja a palavra alegria E aí E aí E aí E aí E aí